Música ขอต้นรับคุณผู้ชมก็สู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะ ทุกปีเป็นประจำวันที่หนึ่งทันวาคมเป็นวันเอสโลกนะคะ คือทั่วโลกก็จะรนรงเรื่องผู้ติดเชื้อ HIV เรื่องโลกเอส ซึ่งพอตอนนี้มีแต่โควิด คนอาจจะลืมไปแล้วว่าโลกเอสยังไม่ได้หายไปไหนนะคะ ยังอยู่กับผู้ติดเชื้อเพราะว่ายังไม่มียาที่จะรักษาให้หายขาด แต่ก็ยังมียาต้านที่จะทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้ ทานยาเรื่อยเรื่อย ไม่ตาย แต่ยังไม่หายนะคะ ทีนี้ทุกปีที่เป็นวันเอสโลกแล้วก็จะมีการปัดสิน ทีนี้ทุกปีที่เป็นวันเอสโลกแล้วก็จะมีการปัดสิน คัดเลือกนะคะ องค์กรต่าง ๆ ซึ่งช่วยเหลือ หรือว่าทำงานด้านเอส การโดนอรงการทำงานเชิงลุก หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อให้ชัยบี หรือการโดนอรงไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพราะว่าอะไรต่าง ๆ Hoje, a especialista que participou em um trabalho na área da pronta Para editar, eu quero falar de quem tem trabalha. Eu quero agradecer a você. Muito obrigado, a dizer que você coz prosselecia do Plasso Pto. E eu estou agradecendo a grande parte do Plasso Pto. Tки para dizer se você pode responder a cada dia 1,00? Hães de verdadeira de produzir o que? Pois é, maricar o que há? Hães de fazer o que é? Hães de gente? De quem você está fazendo o que já está fazendo? Fala que é o que está fazendo? Sim. Nosso amante de fazer o que é o que é a instituição? A nível de que milhares de 15 milhanteios. A é uma coisa, tem um tempo aqui para mim que é um trabalho. Os cavalos do que significa que esta um trabalho. Mão tem um poder de risco Quem tem um poder de risco Para quem se consegue Para quem se consegue Sim, E se está Para buscar o atormentos Para buscar o atormentos E fazer um problema daляется Mulher de risco É um poder que escapou Um poder livre-seu from a grande altura Um poder livre-seu de um nascimento Um poder livre-seu de um poder livre-seu Um poder livre-seu de um poder livre-seu nécastera elega não de varies 1 15します e também temп maneira de comprecer a vai criação 2 gente tem mais 5 cent lá embaixo 500 gente e número 552 vai fazer em quanto? a gente tem muita segurança e agar isso sobre isso Mas existe algumas partes no trabalho, mas não tem muitos investimentos. Também começamos a fazer uma praia sem ter um desenvolvimento. A gente precisa fazer o trabalho. Então, o trabalho da jornada, a jornada ready ao trabalho. Então, nós estamos fazendo um aquan gia que se desesperação de emprego. Para ajudar com a gente, a gente se ajudar abeatmos por obra do trabalho sobre esse livro. Pesso Garraf, você é um artista, como você tem um negócio dentro da Frederica ou melhorам pra você! Qual realmente? собственно que estamos accidentando do mestre sales porque estamos chilem com o непONE Microaled Rom dice Eles o setembro se rondando Columbia sobrenate Então, a gente responde para hipoteca Então, postamos as требações de complementos a gente se decidir a gente foi realizada essa capital de formação que era Então, tenemos um homem que é um homem que trazido em um sinal, eles estão em conjunto com eles que estão em conjunto. Para que eles possam tônicoa seu próprio efeito, eles possam ir a ver também. Então, há todos um homem que tem? Sim, não há todas as pessoas que podem sempre. Sim, eu tenho eles foram em conjunto com um ano. Sim. Portanto, há uns pobres problemas proibir com o Thay. É uma ideia por causa Storybook do Teatro Bahia. que você pode usar o problema do que você tem que fazer. Então, ele foi um problema. Porque ele começou a começar a fazer o problema do que você está comendo no problema, com a prejuíza. Certo. Um, que é o problema que você está fazendo muito bem, mas um pouco de 1 ano mais. Tanto até no ano de 2022. E aí. Então, ele está chegando em 20 anos. Um, que é um problema que não tem problema. Então, ele está fazendo o problema. Então ele está fazendo o problema. Então, eu tenho que pedir para o que você trabalha com o trabalho para o trabalho. Até que você está indo para o trabalho até 7 meses. Mas, eu tenho que estar muito bem. Então, eu tenho que pedir a você que está realmente. Então, é que é algo que você tem, porque o grupo está no sentido, ele vai fazer um trabalho, Não pode, mas não rastreja. Estimando o Instituto de Estadio e Tata. E ele vai escolher o que ele vai fazer. Ele vai nos fazer de novo. Eles estão na semana, então está aqui no dia. Você está no dia, não consegue fazer o trabalho? Você está no dia, então está no dia. Você está no dia, então está no dia, você está no dia. Ele tem um trabalho de um grupo de estrangeiros em relação a chamarciação da sociedade. Portanto, aquele que nós fazemos deixemos de ir pra isso. Mas agregueie, imaginei o alimento da hora. Mas agora, a gente tem que ver a história, que precisamos para chegar na hora da hora. Volvered by a hora de aman. Estou na hora de remontar a hora. Algumas do alimento está maisculado da hora. Esse é o alimento do alimento. バーイ de ação, assim que a vida é que é muito importante, mas que é isso, que é o que é que é? E o que é isso? A questão de 3, ele é de um lugar de ser um lugar que a gente viu que era um lugar para ver, que é o que é isso? E a questão de ter um lugar, Mas o que é que é? O que é que é um lugar que é que é? Então, sim. O que é que é que é um lugar para ajudar a ver. hospuru bianca de terreno Seja o bruxo Obrom de vim das chile Há enfim Há enfim Quão seria Duas Há enfim Há enfim Há a fã Mas o Fui É falha É Duas Seja Então É que é isso que você vai dar mais uma coisa de ser um dia que o dia não se tornei porque... a gente tem que fazer um dia tudo está fazendo isso mas, por exemplo, ele tem que fazer um dia quando ele tem um dia para comer dia, então ele não tem que comer ele não tem que comer não tem que ter que ir ao lado não tem que ter que ter que ter que ter deus isso é um problema em relação a que o mundo está fazendo com o trabalho ou algo assim, do que Nóng Gannam, na parte do que tem, vai selecionar o grupo que tem um monte de futebol e tem um monte de futebol para o que Nóng não trabalha no tempo. Por isso que Nóng não trabalha no tempo. Nóng Gannam, tem um veia de 500, 500, 500. Mas Nóng Gannam, não tem um veia de lá. O que é o que é? O que é o que é? O que é que Nóng Gannam? Nóng Gannam. Nóng Gannam. Nóng Gannam. Conegant. Nóng Gannam. Nóng Gannam. em uma região de futebol, o que é um grande. O que é um grande emissão de futebol efebol, Nóng Gannam. Nóng Gannam. Não há em pasta de futebol. e tem que ter um bom trabalho e não é um problema não há um problema temos um problema mas temos que ter um problema não tem que ter um problema mas tudo mais mas em que a gente diz que há 13,000 há muitos problemas há um problema não tem trabalho não tem trabalho não tem trabalho Você ainda tem um trabalho e ainda tem um trabalho? Não tem um trabalho de chamelechamento. Mas há quantos de chamelechamento? A partir da área de chamelechamento. Todos os professores que estão com o trabalho com o trabalho, há 8 anos. Não há um trabalho de chamelechamento. Tem uma área de chamelechamento? Não há uma área de chamelechamento. Você está a fazer um trabalho com o trabalho? No. No. na verdade, serael Venus para o Por favor, temos que seriam bem mais tarde, 6,5 milion Foundation? 6,450zelfde полит切 25 milion Então, o oquecador 4. Tem um filtro de trânsito que é o filtro que podemos fazer. E essa é a tên que podemos fazer, mas é o filtro que podemos nos ajudar a terá-trono. Mas não podemos fazer o filtro de trânsito. Mas não conseguimos fazer o filtro de trânsito 500. O filtro de trânsito é o filtro de trânsito que você pode lutar. Então, o filtro de trânsito é o filtro de trânsito que você precisa fazer, Cева de modo que é maisigado a de algumas pessoas que vão ver, será que produits de 2 a 3kem não sãoitureiro de 1 irmão Wilson em que o paciente está aqui em um dos dias. O dia em dia em dia em dia, em dia em dia em dia em dia, em dia em dia em dia em dia em dia, no dia em dia em dia em dia em dia em dia em dia, porque não é uma coisa que a gente não se pode achar. Mas não é que o paciente tem que terá uma tránsita rádio, então ele está nos dois ou três meses? Mas nós temos que terá um filho de novo, para ir praia mais em casa, nas suas casas, ou seja, que já foram os anos. Ou seja, que os hizos são os anos de ser um anos de liberação de termos em que Jesus em geral de desigre whenever o casso meu trabalho. Então, eles vão nos dar um carro no um país. Por isso que irá para nós? Bem-e quei 56 pessoas que têm? Sim. Talvez de ser você não o acró. Sim. Em propção naqueleaya do que não há de fazer? Em propósito naqueleaya do que o que está fazendo, o que está ajudando par o que está no Ice Band? Pois é, os panelistas não são chamadas de cells aqui. Porque eles não têm de ser naqueleaya, porque no estado, não é? para nos zwroto Seguindo Esso Esso Ego Esso 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 mas o que é o que estão na época de verão, que realmente é importante para oiriêndo. É importante saber como saber o que estamos nos comuns ao aplicativos, mas o que estamos precisando perceber de entender. Mas o caso, o que estamos fazendo o que elas precisam ser um expecóreico para poderes fazê-lo, sejam alguns novos interessados, quando estamos apenas em contato com relação a gente, para poderesocrinar, Eu tenho um grande é para poderes. Adorejo a gente para poderes alcançar distração, nesse caso, eu tenho um grande é. Sim, 24. Ele é só que há em refeição. Os grupos de emprego. Os bilios da neurologça. Os ativos de emprego. O trabalho de emprego. Os com a gente. Esse ele é um lugar de emprego. É um lugar sempre do trabalho. Bras a gente. Mas quando a gente tem uma precisão de emprego. Por aí, ficaram com o agosto de emprego de emprego. Um dia. Por um dia. E aí É que já estamos mandando no IGN, porque oайте do meu governo fund está terminando. E outro somente, o teu governo está pessoalmente preso em 34 anos. E rigtigamente temos o trabalho da Universidade do Rio de Janeiro. Ao fazer o trabalho com a progresso da Universidade do Rio de Janeiro. Mas não deixamos de registrar na Universidade do Rio de Janeiro e então já fizemos no Rio de Janeiro. Por aqui não é mais que não gastarei em inglês ou não? ou seja, deve ser fecha até agora, mas precisamos já postar um ano inteiro. Obrigado. Até agora nós temos que terminar em novo. Porque, sim, o chai é uma chai, ou o ano em chegada, vai maisanta. temos um número de resórcia. Provavelmente, nós precisamos ir no reijão por fazer esse número todos os meses. Por que nós temos uma equipe de luta da gente. Para que vocês tenham vergonha. E o pessoal que quer saber Então, você tem que ir para o Instituto de Irresteigamento, que você deseja fazer um trabalho para trabalhar com HIV, e tem que ser uma pessoa? Ou é que ser uma pessoa? Então, ele vai ter o Instituto de Irresteigamento, e o Instituto de Irresteigamento, mas nós precisamos nos agregos a fazer algo que tem. Ele vai ter que ser uma pessoa. Você tem que ter um trabalho para o Instituto de Irresteigamento? Se ele tem um trabalho para o Instituto de Irresteigamento, Mas e tem todo o vídeo não acredita que ele fordê no biógino não sabia que ele fordê no biógino! Então, eu preciso ver que o CD4 aí está tendo 2 anos depois de fião de 2 vezes. Mas se você usa, se você quiser? Sim, você está usando a nenhuma por conta? Porque o tempo, o avionário de aprendizagem do construction é um vídeo pra já estar headed a fim. Mas se você usa ocio que está sendo usando? Muito bem, tem CD4 amigado. R$1,000.00. No, é ICD4.000.00.00 Isso significa que você já sabe. Mas HIV vai ser mais cerca de 250,00. Mas precisamos usar o tempo. Não se esqueça que você já sabe quando não percebeu o processo ou não. Porque o processo de processo de processo de processo de processo de processo de processo. É que eu acho que eu tenho de fazer um trabalho. Se você acha que você não fala sobre isso, Citação para apoiar e jetzt. E esta integral é uma pereira aqui, pê mother, dia 1 Ан jovens, arrasta light, o caso é o hiv ? Ong KK... Ong KK. Brifant Osn. Hw. Ong KK. que existe um gupp mal no mundo em se Bem, eu estou em um emprego para mim. Ele está fazendo isso para um trabalho com oiássaro tem 3 staff que tem de hoje. Então, com oiássaro doinker com oiássaro foi em um emprego. Mais quando a gente está vivendo do clima bateria em princípio de comércio doentorating oiássaro. Estar com oiássaro, quando eles colocam com oiássaro. Exatamente, agora tem outro pac علي um vítio seço規, Minha paz intervista, há qual é c Charlie Ar finalement, Lucas Desh Mhm, então vai para você presente em разão de um aneurimo de roupa de trâmina, alguns são dois adequados até um uso do trabalho para se afastar sua saúde, e isto faz dias não cria Job fed algumas razão feita Pças nos amforwardas, devem giờ colocar no celui do carro Ele tem dinheiro, também tem as organizações Então, o prêmio da comunidade da comunidade das pessoas. Os professores são como o prêmio da comunidade. Isso realmente deve ser um dos anos. Então, para fazer o que a convivência, a tenha um dos anos de comunidade de comunidade. Isso deve ser um dos anos. Você tem um dos anos de comunidade que você faz uma cidade. Uma de comunidade. Deja mais, pelo fato, há um dos anos de comunidade. Você tem um dos anos de comunidade. Comprieça. Você tem um dos anos de comunidade. Então, eu quero ter alheio, eu quero ter sido capaz. Você precisa ter em trabalho de Arんangem? Porque para quem tem a agama de Arnangem? Sim. Você precisa terwaldoar de Arnangem? 첫 dia. Então tem a todos que você vai ter ter? Senhora, eles podem ter relacionado com certeza que você vai ter a agama de Arnangem? Quem tem agama de Arnangem? Sim. Você vai ter ter frequentemente e pessoal para fazer. Sim. Você pode ter nãoorado a Cagannam. O que é que você está fazendo? Quando o Gannam, ele tem um grande confiança, e tem um grande equipe que possamos fazer isso que sejam ou seja, ele pode estar em seguida. Você pode ouvir-se e-mail e-mail, se você quer falar com o Gannam 24? Você precisa saber que o Instituto de Gannam de Montori é muito bom para você. Você vai ter um Gannam 24? 24-4 milhão de trabalho que eles trabalham com 4 milhão de caso em cazos, para o 5 milhão de 3 milhão de 6 milhão de 450 milhão de trabalho que ele já tem 9 milhão de trabalho? O tempo de ser mais uma semana7, antes de ser mais um ano a mica, ao ser mais uma semana O tempo da prisão deggau 52 milhão de trabalho de trabalho então no ano passado em 2019? 62 milhão de trabalho ela costou planejar a famosa de trabalho estava no valor das suas famosas Porque é uma questão de atrecer de uma luta, e eu estou, e todo mundo vem a chegar e assim. Então, tem um problema de um grande é a rede. Então, é um problema de abrocação. Então ele não pode. Ele está com ele. Ele está bem mais com a gente. Então, vai fazer o trabalho naquilho. E fazia que, ele vai fazer o trabalho para o trabalho. Ele está com ele. Ele está com ele. Então, ele está com ele. Ele está com ele. mas não tem que ter um henlon ou não tem que ter um filho ou jóvenes que não têm que ter um problema Mas está disponível em todos os lugares estão criando-sem-crim Existe que o poder de previsões do Brasil Acesse o site do Arpanol com o PAGE, o Instituto de NLL, que se permitiu um dia 2021. Para ter sido realizado, colaborando pelo Espírito de J'Esteado, um teste de J'Esteado, umas artes de J'Esteado, uma obra de TIAFA , uma obra de imaginação de imitia e frumas, uma obra de comérsela de dignidade e uma obra de organização do Partido Internacional dos Saddures. Uou. Estou em todas as pessoas who estão usando tem ou nãoไม었습니다. Portanto, a gente que aindawościam não Eunicemos no видно. Então, eles não conseguem tanto William. Ex Assassin el indirectly ou sem- conqueror. Mas noドン de Reverend gólida do paciente, e ainda tem o truque de trabalho ou não tem o que ele faz ele se sabe, se não sabe, não sabe pois ele tem que se falar a gente se aparente então ainda ainda tem a pressa de bando aqui porque quando a gente tem cumprante de rádio gânia TV, ele dizia que tem um amigo aqui e vai lá, mas não sabe porque ele não está a conversar por isso, quando a gente ajuda a gente ajuda a gente tem que não se vê quando tem de cá, mas com a gente e tem que tem o que tem mas não tem fato de se precisar de lhe ajudar o pessoalmente para ajudar e tem que ser um presente para o nosso trabalho de sintonia e da escritura nos três horas mais tarde, eu queria que o senhor e o senhor se você era um grande fan de qualquer um para o tema que você tenha um grande fan de Youtube. Quando o primeiro, eu preciso pedir que o senhor tenha um grande apoio de 24 e-te-se e também um grande porquê de ter um grande nós nos transformamos o nosso corpo, e também nos transformamos a nossa vida. E nós nos transformamos a gente. E quando se tornamos a gente, nós temos que cuidar de cada pessoa. Então, as pessoas que estão entendendo, as pessoas que ainda estão entendendo isso, eles estão entendendo sobre isso. Então, as pessoas que ainda não estão perdidos, eles precisam ter que serão perdidos. E ter que serão perdidos. E ter que serão perdidos. Por favor. Obrigado. Bom dia. Bom dia. É o mundo que estamos vivendo. Para fazer o que as pessoas possuem? Por favor. Nóng Gagnam 24, ele tem um trabalho com seu próprio, e também fazia que ele se tornou a ser um pouco mais saudável, porque ele se tornou a ser um pouco mais saudável para fazer um pouco mais saudável. E ele tem um bom poder de estar em um pouco mais saudável, porque ele não tem dinheiro de estar em um pouco. E o que o senhor quer dizer, ele tem um grande sessão, que tem um trabalho de trabalho, um trabalho de trabalho e de trabalho de trabalho. Nós precisamos ver com essa equipe de todos os lugares e todos os lugares, não é que é um lugar para o mundo, para o mundo, para que o mundo esteja. Sim, vocês podem ver que as pessoas que estão fazendo o trabalho durante um dia, precisamos ter uma empresa open mind, service mind, E tem que ter cuidado com a mentalidade Como que você trabalha em torno de ESS Desde o ano de 4.4. 20 anos. Tem que entender, E saber que tudo o que tem, O que tem tudo o que tem, O que tem tudo o que tem. Ou seja, Tem que saber o que tem, 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 Cking mutu e�儿 tiga-tiga... ...porque, com at raça, tem Kalau teme de estar aqui ebrando... ...se πới dizer que hoje em casa é... ...con diem nele-noe-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-c-o-r-o-o-n-o-n-o-n. ...nói-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-e. Se você pensa assim, não está em são. ...Til si você terá com você, é isso. E aí é um mundo que fazia que você tem que se alimentar, e também tem que ser um instante para todos os professores e o senhor, e o senhor, e que tem que ajudar a falar sobre isso. Se você não tem quem tem um mundo paciente, todos os professores que o mundo quer dizer que o mundo quer, que alguém queimando, tem quem tem um mundo querendo, e tem um querendo uso de um所 para o seu filho, ou em um filho de um filho, E aí Porque quando a gente tem um grande trabalho, a gente tem um tempo e todo mundo, tem um tempo, tem um tempo de ter de acordo com 30 ou 40 anos. Porque tem um tempo de ter de acordo com 40 anos, ainda não tem um tempo. Eu espero que vocês olham a ver com o programa, que vão ter algo que eu acho, ou que vão ver que o trabalho de trabalho, ou que vão ter de acordo com o trabalho, ainda estão sendo realmente, e também se aproxenou o que é um ano passado. Obrigado por assistir. E espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham gostado, e também gostado, e também nos comentários. Obrigada por assistir. Obrigado por assistir. E se inscreva no canal. e se inscreva no canal. Obrigado. Obrigado.